Fala moçada bruta, beleza com vocês? Galera, aqui é o canal Vaqueiro Reais, vocês tão bom? Comigo tá tudo beleza. É moçada, a pedido do nosso inscrito aí, Flávio 704, nosso inscrito aí, nosso companheiro, ele mandou eu fazer um vídeo mostrando a vacada do Nelore. É, hoje eu tô aqui em cima, aqui na propriedade, vou mostrar pra vocês, aqui o gado fica dividido, é um tanto de cabeça aqui, um pouco ali, entendeu? É isso aí, então vamos mostrar lá cara, puxar mais aqui. Alô? Ô companheiro, o gado aqui não quer reunir não companheiro, mas, nós tamo aí mostrando pra vocês. É um apé mesmo, é um gado manso, é, como dá pra vocês verem aí, ó, muita vaca, como dá pra vocês verem, mostrando aí pra vocês, ó, é muita vaca, aqui tem em torno de 60 vacas nesse pasto, é, muito bezerro, mostrar aí pra vocês. Nós que não tem as xodóis não, mostrar, que nós bota no gato pra deitar no colonhão, uma vacada mansa. Como dá pra vocês verem, um gado bonito, um gado gerado, ó o gadão passando, alô, 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 alô. Alô, 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 alô O gadão passando Tem uma de bezerrinho novo ali É perigoso elas querem pegar eu, mas É um gado já manso É um gado já manso É um gado já manso Nós aqui não tem enxodo aí não Nós mostramos a mesma verdade O gado aqui é um gado muito bom É um gado manso Acostumado com o pião O pião pode vir, então tá perto, não tá cavado É um gado manso Aquela ali pariu, não é muito bom encostar não E a vaca é meio ciumenta Do bezerro né galera Mas o gado Um gado sensacional Tamo aqui a pedido do nosso amigo Flávio 704 Valeu aí companheiro Já vou mandar um salve aqui pra você Salve aí companheiro Flávio 704 É isso aí, tamo junto A vaca não quer reunir não Mas deu pra vocês verem direito aí Pelo menos no meu pensamento né É um gado bem manso Um gado derado Bão Vaquinha tá tudo gorda É Nós tamo aqui passando aqui pra fazer os vídeos pra vocês Porque tudo que vocês mandam aqui no canal relacionado a nós É mais fácil, beleza? É isso aí Ó Ó o gado passando aí Ó Ô Trem burro Ô Trem burro Iiu Vamos lá criado Boa brava O gado vai descendo hein moçada O gado passando Do lado de lá do piquete tem mais vaca ainda É muita vaca mesmo Nós também fazem meiozinho Pra vocês, beleza? É isso aí Tchau, obrigado Falou galera É isso aí É nóis Se inscreve no canal, deixa o like Valeu